Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Bruno, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, de Lara Croft aqui, pro canal episódio 11, hoje, galera. E vamos lá, a gente tava meio que numa guerra aqui, né, rapaziada? E as coisas tão ficando feias, hein? Tão ficando bem feias mesmo. Espero que vocês estejam curtindo, galera, essa série aqui. E se tiver curtindo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar aí o vídeo pra gerar divulgação. Beleza, galera? Vamos lá, dar continuidade aqui. E só vamos, cara. As coisas tão ficando quentes, hein? Bora lá. A gente foi nesse acampamento aqui no vídeo passado. E vamos seguir. A gente foi nesse acampamento aqui no vídeo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, velho. Rui, capital, hein? Aê, matamos. Tem mais um, não tem? Passaram-se meses desde que a neve na montanha enterrou o coração de Kiteji. Nós enviamos homens para procurar sobreviventes e suprimentos, mas nenhum retornou. Os sons retumbam nas geleiras, mas se ainda há pessoas vivas enterradas lá, eu não sei dizer. Pode ser o movimento do gelo, mas eu sou a primeira a admitir que os sons parecem vozes humanas. Talvez sejam os fantasmas dos guerreiros do profeta que ainda patrulham as ruas congeladas. Não enviaremos mais dos nossos homens para lá. Temos que aceitar que o profeta e a cidade se foram. Estamos por conta própria agora. Temos que aceitar que o que está indo a fazer. Temos que aceitar que não está na frente. Eu pensei certo, mas não é para me machucar não Aqui é a Equipe 5, estamos entrando nas catacumbas, precisamos de reforços Entendido, a caminho Por que não jogamos um monte de granadas e acabamos com isso? Não, o Atlas pode estar lá embaixo Tá certo, não podemos afastar, mas eles não vão desistir, sim, tá? Certo, vamos abrir essa escotinha, entraremos quando o reforço chegar Ela tá aqui! Pode crer que eu tô Pode crer que eu tô, você viu? Oh louco, não pegou nele, velho Tá de armadura, parceiro? Vem pra cima então, parceiro Ah tá aí, vai para cima E aí sim Nara, gostei de ver cara, dá lustiço, vou lutear para quê, paciê? Levanta, levanta! Boa, pegou. Boa demais cara, uma boa amiga que eu acabei de liberar. Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo. Venha comigo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contém um fragmento da alma de Deus. Reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. Mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera. Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Ela vai ajudar agora. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. Eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral. O que é isso? Uma bússola? De volta à floresta. Carretel. Beleza, vamos lá. Enquanto estiver no ar, aperte o quadrado para lançar um machado. Carretel. Que isso, cara. Que da hora. Agora a gente tem... Oh, rapaz. Aí é bom, hein. Quase. Quase. Quase eu não consegui pegar. queira. e agora ficou da hora e se você estiver indo para a catedral a trindade estará em todo lugar eu sei mas eu não tenho escolha e mais um equipamento aqui vamos salvar uma viagem rápida arco desbloqueado no equipamento jovens vocês zumbaram do aprendizado das letras disseram que não tinha nada a ver com a caça mas essa é sua primeira lição tudo está conectado e eu estou sempre certa vocês estudantes espertos que viram a tolice da teimosia e conseguem ler isso aqui está sua primeira tarefa rastreem caçem e tragam para minha pele de um dos pequenos animais do vale lebres podem ser encontradas em qualquer lugar de dia ou da noite tanto as pequenas lebres marrons do nosso vale quanto as lebres das neves nos picos os esquilos ficam nas árvores e a chuva os faz voltarem para suas tocas e se vocês quiserem caçar ratos procurem dentro das ruínas ou em qualquer lugar onde os mortos ainda estejam descansando por favor não me tragam um rato não me tragam um rato olha só não me tragam um rato olha só não me tragam um rato olha só pera ai a gente está cheio de pena pera ai quem está cheio de pena Caraca, como é que eu faço? Nossa, a E2 se cria, eu tinha esquecido o que fazer, agora já está feito, agora sim a gente vai conseguir pegar bastante madeira, vai ficar no caminho certo, banheira de metal só os explodivos para, deixa eu ver, oh rapaz, eu não queria ter aqui não velho, nossa vocês? Ah, ah, ah. Olha a coisa que tinha aqui em cima, eu fui jogado lá pra baixo, caiu na explosão. Ela me lembra minha amada Sofia, que eu pensei ter esquecido há muito tempo. Isso abre um talho em meu coração. Ela turva meu julgamento, mesmo quando não está presente. Eu pareço um adolescente apaixonado. E essa época ficou pra trás há muito tempo. Preciso enterrar estes antigos sentimentos e me afastar do meu povo por algum tempo. Mapa atualizado, beleza. Depois eu vou lá, deixa eu... Se de viagem... Você está vindo, que bom. Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro, mas os invasores voltaram. Tomaram a vinal. Bom, ele estava aqui buscando, então... Um deles se rendeu e os caras da companhia estavam de olho. Tive que deligá-lo. Estão levando-os de volta para a antiga prisão? Só os que parecem saber alguma coisa sobre o Atlas, gostariam que você está interrompado. O resto está reunido perto da catedral. Alguém vai se despedir. Devem ser eles. Eu queria ter sido o seu teatro nesse trabalho. Uma pena. Quanto tempo você tem de casa? Alguns vezes, mas essa é a minha primeira missão de assassinato. Faz muito tempo, desde a última vez que estive em campo. Estou enferrujando. E você? Estou com o Constantin há mais ou menos um ano. Um antigo companheiro de guerra me deu indicação. Antes disso, eu trabalhei para uma das famílias em Kiev e tive que sair da cidade. Tem sempre tanta oportunidade? Não, esse é um caso especial. Aproveite. Normalmente as operações são melhores e mais seguras. Que pena. Eu não estou gostando disso. É, não sei. Alguma coisa estranha. Os homens da companhia estão ansiosos daqui. Normalmente eles são mais sombras. Alguma coisa para o trabalho? Alguma coisa que estão escondendo? Não sei dizer. Talvez eu esteja pensando demais. Devia estar aproveitando o momento, mas... Não sei como é. Esses caras me dão calafrios também. Oh, negão, para quieto, velho. Estão atacando. Segura-se. Olha lá. Asmai-se. Agora! Tranquilo, não passe Tranquilo, não passe Os mercenários podem terminar a busca por aqui, precisam de nós no acampamento básico, deixe-os aí Entendido, tudo limpo Entendido Linhagem inglesa Eita 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 Meu cara, tava usando um vidro, eu apertei o L1 pra se curar, mano. Ai não, meu Deus. Puts, voltou tudo bem. Mano... Puts, voltou tudo bem. Não é uma dor infinita. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É nóis!